Muito boa tarde a todos. Meu nome é Pedro de Abreu Dallari, eu sou diretor do Instituto de Relações Internacionais e professor desta disciplina, juntamente com o professor Jacques Markovitch, que está aqui presente e que depois vai fazer a apresentação da disciplina, e o professor colaborador do Instituto de Relações Internacionais, Carlos Eduardo Lins da Silva. E eu quero, nessas palavras iniciais, primeiro agradecer a presença de todos, a opção que fizeram por esta disciplina, e explicar um pouco esta disciplina e a própria lógica dela, tendo em vista que a grande maioria de vocês não é formada por alunos do Instituto de Relações Internacionais. Vem da Faculdade de Direito, vem da Escola Politécnica, vem de... nós temos tido alunos de, pelo menos, uma dúzia de cursos todos os anos. Então, isso faz com que seja aconselhável a explicação da motivação desta disciplina e do próprio Instituto de Relações Internacionais, e o que talvez explique até por que vocês se sentiram atraídos por essa disciplina. O Instituto de Relações Internacionais é a mais nova unidade da Universidade de São Paulo. Ela surge a partir de iniciativas que emanam do período em que o professor Jaco Markovic era reitor, de progressivamente ir se integrando os estudos internacionais que se fazem na Universidade de São Paulo desde o início da sua primeira unidade, que é a Faculdade de Direito. Isto porque o decreto do Imperador Pedro I, que criou os cursos jurídicos do Brasil em 11 de agosto de 1827, que em 11 de agosto se comemora o Dia da Justiça no Brasil, já prescrevia nas disciplinas que deveriam ser ministradas na então Faculdade de Direito, o Direito Internacional, o Direito Diplomático, ou seja, toda a dimensão internacional. E a Universidade sempre teve uma tradição muito forte de estudos internacionais. O estudo da Economia Internacional aqui na FEA, o estudo de Política Internacional na Faculdade de Filosofia, e a dimensão internacional sempre esteve presente. Mas não havia na Universidade uma centralização, uma articulação, uma integração desses programas. já com mais de 25 anos, por exemplo, nós temos a pós-graduação em América Latina, o PROLAN, que é muito tradicional e muito importante na Universidade. E isto fez, então, com que houvesse essa ideia na Universidade, e aí o professor Marcovich teve um papel decisivo, a partir, inclusive, da criação de um primeiro órgão de articulação de estudos de conjuntura internacional, o GACINT, o Grupo de Análise de Conjuntura Internacional, ainda criado na Reitoria, depois no Instituto de Estudos Avançados da Universidade, que hoje está no Instituto de Relações Internacionais. Ou seja, foi se desenvolvendo isso na década de 1990, até que, na década subsequente, em 2002, teve início o curso de bacharelado em Relações Internacionais, que não tinha instituto, não tinha unidade, ele era um curso sem faculdade. O bacharelado, a graduação em Relações Internacionais, era um curso vinculado diretamente à Reitoria da Universidade e cuja atividade se desenvolviu aqui na FEA. Ou seja, a FEA foi quem abrigou fisicamente o ensino de Relações Internacionais. E os professores vieram da onde? das diferentes faculdades. Eu, por exemplo, que sou professor de Direito Internacional no IRI, sou originário da Faculdade de Direito. Assim, vieram também professores da FEA, da Economia, professores do Departamento de História e do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia. E, aos poucos, então, foi se criando um corpo de professores que eram os chamados anfíbios, porque davam aula tanto no Instituto, não, no curso de bacharelado em Relações Internacionais e nas unidades de origem. Até que, em 2005, se criou o Instituto de Relações Internacionais. Então, nós somos um caso sui gêneris em que o curso antecede a faculdade. Em vez de se criar a faculdade e a faculdade criar um curso, foi o contrário. Se criou o curso e depois se criou a faculdade para abrigar o curso. E o Instituto de Relações Internacionais, então, é a mais nova unidade da universidade. hoje ela tem uma estrutura própria, tem um prédio próprio que funciona aqui ao lado, mas que não tem sala que seja capaz de absorver o número de alunos dessa disciplina, por isso que essa disciplina é ministrada ainda na FEA. E, no entanto, embora sendo uma unidade muito pequena, ou até por isso, ela teve que se organizar a partir de premissas ou de diretrizes que não eram muito fortes na universidade. Embora as lideranças intelectuais, como é o caso do professor Markovitch, do professor Celso Laffer, do professor Guido Soares, já tinham clara essa necessidade de se fazer modificações na universidade. E há duas diretrizes que são muito importantes na concepção do Instituto de Relações Internacionais e das suas ações que são importantes para compreender inclusive essa disciplina que vocês vão cursar. A primeira é a multidisciplinaridade, ou seja, cada vez nós temos mais claro que o conhecimento não deve deixar de ser especializado, mas a compreensão do conhecimento especializado deve se dar a partir, inclusive, da consideração da especialidade num contexto de conhecimento mais amplo. não se trata de cair na armadilha de se saber se a pessoa deve ser um especialista ou um generalista. Nós achamos que deve ser os dois. Cada um de nós tem uma especialidade, eu sou advogado, eu sou da área do direito, mas eu tenho que ser um advogado com compreensão geral da sociedade que vá muito além daquelas informações técnicas que me foram fornecidas no curso de direito. E isto vale para o economista, isto vale para o engenheiro, isto vale para o ambientalista e vale para o internacionalista. Então, nós tivemos a preocupação desde o começo de que a formação do especialista em relações internacionais envolvesse conhecimento específico, mas também envolvesse essa noção de outras áreas importantes, a partir da consideração, inclusive, que relações internacionais é um campo das ciências sociais aplicadas. Então, os nossos alunos têm aula de economia, aula de direito, aula, de história, aula de ciência política, de sociologia, exatamente partindo-se dessa ideia da multidisciplinaridade. Uma outra perspectiva contemporânea é a de agregação de elementos da prática na produção de conhecimento. A velocidade hoje das mudanças é enorme. Então, se nós formos obter o conhecimento que é necessário para que possamos produzir, seja profissionalmente, seja academicamente, intelectualmente, apenas da sistematização de conhecimento teórico que nós temos, isso não é suficiente. Para se ter uma ideia, um texto de um artigo numa revista científica que a gente lê hoje foi escrito há pelo menos uns quatro ou cinco anos. Porque o tempo que leva de maturação do artigo, de ir para encaminhar para a revista, a revista o artigo ser examinado pelos editores, voltar para que sejam feitas alterações e volte para frente até que seja publicado, leva esse tempo. Portanto, um pesquisador que hoje quiser saber mais atualidade sobre o que foi o Brexit, nós conversamos sobre isso no ano passado, não há textos científicos disponíveis ainda. Isso vai haver daqui a uns dois ou três anos. E provavelmente quando eles saírem a realidade já mudou, já vai estar no pós-Brexit. Então, isso cria um problema para nós na universidade. Como nós articularmos esse conhecimento teórico que é fundamental, mas que é mais lento, que se sedimenta mais lentamente com o conhecimento que decorre do acompanhamento da realidade. e esta foi a outra preocupação no Instituto de Relações Internacionais e nas suas iniciativas. Que se incorporasse aquele conhecimento que decorre da praxis, da atividade, da contemporaneidade, trazendo para o Instituto atores importantes que conversassem com os nossos alunos, com os nossos professores. Muito bem. Qual é o problema? Como materializar iniciativas concretas essas diretrizes? Porque, no fundo, as disciplinas de os professores acabam sendo especialistas. Eu, embora deseje a multidisciplinaridade, eu não sou capaz de ensinar sobre vários temas de maneira articulada. Eu sou um professor de direito. Pelo menos as pessoas acham que eu sou um professor de direito e eu não os tenho desmentido. Há 32 anos eu dou aula de direito internacional, portanto, é a minha especialidade. Então, como é que nós articulamos isso? E aí, fomos pensando em diversas iniciativas. Então, uma delas é a existência de cátedras no Instituto de Relações Internacionais, para os quais vêm personalidades que vão justamente suscitar para os alunos a produção de conhecimento, a pesquisa e a atividade de produção do conhecimento fora desses campos tão estritos, epistemológicos, como a gente chama, das especialidades científicas. Então, a Cátedra José Bonifácio, por exemplo, ela existe no Instituto e todo ano ela traz que tipo de personalidade? Uma grande liderança política ou social da América Latina ou da Península Ibérica, que fica um ano aqui na Universidade desenvolvendo atividades de pesquisa basicamente com estudantes de pós-graduação, mas também em atividades públicas e em função da experiência dessas grandes personalidades, os alunos podem então ter contato com a produção de conhecimento que emana da realidade vivida por pessoas que tiveram e tem muitas delas ainda um papel importante na governança internacional. Então, tivemos aqui o presidente do Chile, o ex-presidente do Chile, Ricardo Lagos, o ex-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Henrique Iglesias, a ex-presidente e acadêmica da Academia Brasileira de Letras, Nelly da Pinhon, no ano passado, o ex-primeiro-ministro da Espanha, Felipe González, e neste ano está uma figura admirável entre nós, estará aqui na semana que vem, porque o catedrático veio várias vezes, que é Beatriz Paredes, que foi presidente do Congresso do México, foi embaixadora do México do México no Brasil e é possível candidato a presidente do México na próxima eleição. Estará aqui na semana que vem e na terça-feira fará uma conferência pública sobre os direitos das mulheres e a luta das mulheres na FAO. Sempre vem e faz atividades em diferentes unidades. Felipe González esteve na EACHI, Ricardo Lagos fez a conferência de abertura da cátedra dele aqui no FEA 5, no auditório da FEA. ou seja, cada um, Henrique Iglesias inaugurou os cursos de pós-graduação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, ou seja, são personalidades que vêm provocar nos alunos uma reflexão que vá para além daquele quadro de referência conceitual e teórico que é necessário mas que é insuficiente. E isto foi feito. Uma segunda fórmula ou que tem relação com aquela uma segunda preocupação e fórmula foi a ideia de que o IRI desenvolvesse iniciativas que fossem interunidades, ou seja, nós somos muito pequenos, muito pequenos. Inscreveram-se ou manifestaram interesse em participar dessa disciplina 405 alunos. O IRI tem menos alunos de graduação somando todas as turmas do que esse número. Então o IRI é muito pequeno. Então não teria sentido nós produzirmos toda essa dinâmica de multidisciplinaridade, de relação entre teoria e prática nos circunscrevendo a nós mesmos. Então o IRI assumiu a vocação de que teria que ter um papel transversal na universidade. Que as suas iniciativas deveriam ser iniciativas abertas às outras unidades, aos alunos das outras unidades. Por isso é que a cátedra, embora do IRI, desenvolve várias iniciativas que se espalham pelos campi da Universidade de São Paulo. Nós não somos ciumentos. Nós somos cientes da incapacidade de satisfazermos plenamente o potencial que os nossos convidados têm. Por isso nós compartilhamos os nossos convidados com enorme satisfação. Porém, se essas iniciativas são importantes, elas não deixam de ser pontuais, eventuais. E nós tínhamos a preocupação desde o início de que também essa perspectiva de multidisciplinaridade, de relação entre teoria e prática e de transversalidade estivesse presente na grade permanente de disciplinas do Instituto de Relações Internacionais. ou seja, não só termos disciplinas que fossem aquelas específicas, direito, economia, história, mas também disciplinas que reproduzissem na grade permanente estas diretrizes que para nós são relevantes para formar jovens que, como o ex-premeio Felipe Gonzales sempre dizia para nós, têm que ser preparados para a incerteza. Com a velocidade do mundo contemporâneo, nós, professores, temos um enorme desafio que é preparar vocês para um mundo que nós não sabemos qual é. Veja a dificuldade, antigamente nós sabíamos, eu quando estudei na faculdade de Direito, o professor me ensinava o que exatamente eu ia fazer. Hoje não é mais possível. O que será o mundo daqui a 20 ou 30 anos? Se nós lembrarmos que há 30 anos passados o uso da internet ainda era muito embrionário, sem falar que não havia telefone, smartphone, a gente hoje não consegue nem imaginar como é que as pessoas viviam dessa maneira. Pois bem, eu e aqueles que são jovens há mais tempo como eu aqui, escrevemos tese sem computador. Imagina, vocês conseguem imaginar isso? A gente tinha que ser datilógrafo, especialista, ou então contratar um datilógrafo que datilografasse as coisas. Hoje nem existe a profissão mais de datilógrafo. Então, essa velocidade é muito grande. Então, a grade também teria que ter. E esta disciplina que vocês vão cursar aqui, sob a liderança do professor Jacques Marcovitch, responde a essa necessidade. Ela é uma disciplina da grade permanente, ela é ministrada aqui desde que nasceu o curso de Relações Internacionais, o bacharelado. Ela se chamava, originalmente, Seminários de Relações Internacionais, depois teve o seu nome alterado de uma maneira, a minha ouvir, muito adequada para temas e prática em Relações Internacionais, porque o nome reflete o que ela é substantivamente. E a cada ano, no segundo semestre, ela se realiza com uma temática diferente, com uma metodologia muito própria que vai ser exposta pelo professor Marcovitch e que objetiva justamente essa diversidade temática e essa metodologia objetivam propiciar essa geração de conhecimento nessa perspectiva multidisciplinar e que articule teoria e prática com um subproduto adicional que é a indicação, inclusive, de cenários possíveis para o futuro de pessoas que queiram atuar na área internacional profissionalmente. Então, essa disciplina responde a uma estratégia pedagógica do Instituto de Relações Internacionais na medida em que ela é multidisciplinar. O fato de que vocês que vêm de tão diferentes cursos se identificaram na perspectiva de buscar essa disciplina demonstra isso. Na medida em que ela articula teoria e prática e vocês vão ver que aqui os professores serão fundamentalmente operadores de relações internacionais, a grande maioria deles sem atividade acadêmica, uma forte base acadêmica na maioria dos casos, mas sem atividade acadêmica, não são scholars, não são acadêmicos, são executivos de empresas ou de organizações internacionais, políticos, gestores, pessoas desse perfil e vão ter essa perspectiva num contexto até de formação de rede que envolve alunos dos mais diferentes cursos da Universidade de São Paulo. Vocês aqui vão se identificar com colegas que não são da sua faculdade. Eu, quando estudei aqui na Faculdade de Direito na Universidade de São Paulo, eu fiz todas as minhas disciplinas com os mesmos colegas da Faculdade de Direito. Ali, ainda mais afastado na Faculdade de Direito, quando alguém vinha para a cidade universitária lá na Faculdade de Direito Largo de São Francisco, a gente se referia a ir para a USP. Você vai para a USP, porque é como se nós não fôssemos da universidade. Não era preconceito, era porque para nós isso aqui era como se fosse outro planeta, porque não havia essa ideia de fazer matéria optativa, isso tudo não existia. Então, essa disciplina radicaliza isso. Então, vocês são privilegiados. Primeiro, porque conseguiram vaga numa disputa de quase quatro para um aqui. Está certo? Depois, porque vão ter a oportunidade nesse semestre de vivenciar, então uma experiência metodológica e pedagógica que dialoga com o que há de mais avançado na reflexão que se faz hoje na Universidade de São Paulo sobre produção de conhecimento. Não é à toa que outras unidades estão muito atentas ao que ocorre no Instituto de Relações Internacionais. Não é porque nós somos melhores. Até porque nós, pelo fato de nós sermos menores, nós temos mais flexibilidade para fazer coisas um pouco mais criativas. em uma unidade maior, um colega meu diretor teria dificuldade de montar um curso, por exemplo, não teria nem como explicar lá dentro em que 90% dos alunos não é da sua unidade. Se alguém fizer isso na faculdade de Direito, fecha o curso. Ou na PORE, ou na FEA, porque tem tanto aluno lá e há tanta necessidade de imaginar que alguém vai montar um curso na FEA, ou na PORE, na faculdade de Direito, que não seja para atender, pelo menos na sua maioria, alunos da FEA, da PORE, da faculdade de Direito, está roubado. Nós temos flexibilidade para fazer isso. Então, e nós fazemos e nós operamos. Então, faço essa introdução de contextualização para que vocês, então, possam receber agora do professor Markovitch, as diretrizes específicas para esse curso, e a importância desse curso para o IRI, decorre do fato de que, mesmo eu sendo diretor do IRI, professor titular do Instituto, eu, com enorme prazer, me presto a ser assistente do professor Markovitch nessa disciplina, porque eu tenho clareza da importância que é isso aqui para a Universidade de São Paulo e do privilégio que vocês têm para nós que assistimos, porque o que eu aprendo com os conferencistas que vêm aqui é muito. E, finalmente, chamo a atenção da presença do terceiro coordenador deste curso, que é o jornalista Carlos Eduardo Luiz da Silva, que é um acadêmico também de origem, foi professor aqui na Escola de Comunicação e Arte, é professor, é livre docente pela ECA, portanto, altamente titulado, mas fez uma opção posteriormente para ter uma atividade profissional como jornalista no exterior, inclusive. Foi correspondente de vários veículos de comunicação no exterior, foi o Umbudsman da Folha de São Paulo, hoje é uma presença muito importante nas mídias impressas, sociais, oficiais, todas as que você puder imaginar, e uma inovação importante do IRI é a existência de um programa de professor colaborador que possibilita que nós venhamos a trazer para o IRI pessoas que não vêm por atividade acadêmica, vêm pela atividade profissional em relações internacionais. Então, desde anteontem, primeiro de agosto, e por dois anos, o professor Carlos Eduardo Lins da Silva, agora professor colaborador, estará no IRI desenvolvendo uma série de iniciativas. E a primeira atividade dele será como um dos responsáveis por esse curso aqui de temas e prática em relações internacionais. Isso, como só se viabilizou a partir de anteontem, ele estava no Rio de Janeiro, nós não conseguimos tê-lo aqui hoje, ele já estará conosco aqui no dia 10, mas é outra pessoa que também fará, dará uma agregação e que, assim como eu, nos move muito a satisfação de poder trabalhar com o professor Markovitch. O professor Markovitch, professor originário aqui do departamento de administração da Faculdade de Economia e Administração, foi diretor aqui da FEA, foi reitor da Universidade de São Paulo, é um dos criadores do Instituto de Relações Internacionais e, em que tese pela sua trajetória já poder estar se dedicando a outro tipo de afazer muito mais nefelibático, ou seja, voltado a pensar, a repetir, se dispõe a todo ano dar esta disciplina aqui no Instituto de Relações Internacionais e vocês vão aprender muito com a meticulosidade dele, com a organização, nós professores aprendemos, na medida em que isto serve de exemplo para nós, quer dizer, o fato de que alguém que não precisaria estar mais dando aula nessa rotina acadêmica se dispõe a estar aqui conosco fazendo essa atividade é extremamente honroso e, ao mesmo tempo, nos impõe o dever de manter essa qualidade. Então, também é um privilégio para vocês estar num curso com a liderança do professor Markovic e, finalmente, quero fazer referência à Kelly, que vai falar. A Kelly é a monitora, é a gestora de todo o sistema de funcionamento desse curso e vocês vão ver que não é fácil isso aí porque há todo um trabalho muito cuidadoso para a ferição desde a presença de vocês até a participação no curso, até a avaliação. É feito de maneira muito rigorosa, não é porque é um curso de palestras que não há esse rigor e vocês vão poder aferir e esta metodologia toda concebida pelo professor Markovic está à disposição de vocês. Então, quero agora convidar o professor Jack Markovic para que introduza para nós o curso especificamente e a programação deste ano. Eu quero agradecer inicialmente essa oportunidade de compartilhar com o Pedro já há vários anos a preparação, a concepção. Essa disciplina começou a ser concebida no término daquela do ano anterior, foi em novembro de 2016 e a oportunidade de interagir com colegas como o Pedro Dallari estimula por estarmos sentindo a nossa capacidade de construir um novo. O que eu vou fazer nos próximos 20 minutos, a meia hora, antes da Kelly fazer algumas referências a aspectos bem operacionais da execução, eu vou começar, são cinco etapas. eu vou começar me referindo a alguns dos pontos que o professor Pedro Dallari se referiu. Eu quero sublinhar alguns pontos que ele acabou de mencionar. Em seguida, nós vamos fazer uma pequena introdução de contexto. Por que há 400 alunos interessados em fazer uma disciplina de temas e práticas de relações internacionais? Em seguida, nós vamos sublinhar a temática deste ano. O ano passado, nós tratamos das organizações multilaterais. E daqui a pouco eu vou me referir ao legado do ano passado. O legado do ano passado está no STOA 2016 e a Kelly disponibiliza esse conteúdo, onde vocês têm as 15 sessões do ano passado com o que o Reinaldo, que é do IRI, fez, foi a gravação das palestras dos dirigentes das principais agências multilaterais sediadas no Brasil, em Brasília e no Rio, que apresentaram não só a sua trajetória pessoal para inspirar o que é uma trajetória na área de relações internacionais, há um denominador comum em todos eles, eles começaram no local. Nenhum deles, que seja Unesco, Unicef, OMS, OIT, nenhum deles começou na administração central. Todos começaram em países enfrentando profundas adversidades e foi daí que eles começaram a sua carreira até chegar a representar essa organização multilateral no Brasil, que é um dos países considerados países de destaque para o sistema multilateral. As tendências e os riscos são esses os temas de 2017. Pedro Dallari e eu, quando no final do ano passado nos perguntávamos depois das organizações multilaterais, qual seria a agenda para 2017? E resolvemos então considerar e escolher o tema das tendências e dos riscos. Partindo da premissa que o tema da incerteza que foi mencionado tem que ser enfrentado certamente pela juventude acumulada que nós representamos que foi citada mas pelos jovens que estão para ser mensageiros chegando perto do século 22. Vocês vão chegar nos próximos 40, 50 anos e como foi dito vocês serão imigrantes. Nós voltaremos a esse tema. Vocês estão migrando de uma era para outra e a questão que nós vamos formular daqui a pouco é o que os imigrantes nos ensinam para passar de uma era para outra. A terceira etapa da nossa conversa de hoje e toda essa conversa de hoje tanto a apresentação do professor Pedro como a minha é para ajudá-los a decidir. E sabe qual é a decisão que se leva a mais? Se vocês querem ou não querem fazer essa disciplina. e essa decisão pedimos que vocês tomem até o dia 17 de agosto. E por que nós estamos pedindo que vocês tomem essa decisão até o dia 17 de agosto? Porque a sala que estava reservada para esta disciplina é uma sala de 130 alunos. Quando nós tivemos essa expectativa de 400 inscritos nós tínhamos duas alternativas. A primeira a opção burocrática 130 vagas quem ficou de fora espera o próximo ano. A outra alternativa é de uma universidade pública mantida pelo contribuinte que deve ser sensível à demanda. Se existem 400 alunos que querem fazer essa disciplina vamos ver se podemos acomodar. E aí conseguimos esta sala por três aulas. A aula do professor Pedro Dallari que será no dia 10 véspera do 11 de agosto portanto vocês poderão cumprimentá-lo e depois a aula do dia 17 de agosto que está sob a minha responsabilidade e no dia 17 nós gostaríamos através dos questionários que a Kelly vai mandar via Google Map vocês definirem se querem ou não querem fazer essa disciplina. Os que vão decidir que querem fazer vão assumir alguns compromissos porque nós não queremos desperdiçar os recursos públicos da universidade. em primeiro lugar fazer a disciplina até o final não abandonar no meio porque o abandono no meio da disciplina é desperdiçar uma vaga de um estudante que queria fazer a disciplina. E o segundo a pontualidade. Nós levamos mais ou menos três a quatro meses para combinar com os expositores a vinda deles para a USP. Alguns vindo ao exterior. nós vamos ter, por exemplo, um expositor que mora no Reino Unido virar para uma discussão sobre a África que o professor Kabenguidemunanga está organizando e ele se dispôs a fazer uma conferência sobre processos de governança global. Isso deve acontecer em novembro. Não tem sentido ter uma pessoa que se mobiliza com quatro meses de antecedência chegando aqui e termos alunos chegando depois das cinco e meia. Então são esses os dois compromissos que nós gostaríamos de ter daqueles que vão decidir fazer a disciplina a partir do dia 17 de agosto. De um lado o compromisso de ficar até o final e o segundo a pontualidade nos dias de aula. Essa é a terceira etapa que nós chegaremos daqui a pouco. Nós já falamos dos legados dos anos anteriores. O professor Pedro falou da construção de conhecimento. Todo ano estamos construindo um conhecimento novo. Eu quero destacar dois conteúdos que vocês podem visitar. Tivemos um semestre dedicado à paradiplomacia ou o que podemos chamar a diplomacia infranacional. Me refiro às assessorias de relações internacionais do Estado do Rio Grande do Sul, do Estado do Rio de Janeiro, do Estado de São Paulo, do Estado de Minas Gerais. Mas também da cidade Porto Alegre, da cidade do Rio de Janeiro, da cidade de São Paulo e de Belo Horizonte. E essa é uma atividade que não se coloca nem do lado da diplomacia formal do Itamaraty, mas também não é uma atividade absolutamente informal. Kelly Agopian trabalhou na assessoria de São Paulo e ela teve um papel que é oficial, é um papel formal. Não é do diplomata do Itamaraty que fez o Colégio Rio Branco, mas é sim uma atividade de representação do Estado e em alguns países ela tem uma característica de grande visibilidade e importância. Os Estados Unidos, o Canadá, o cônsul do Canadá irá para uma das palestras, vocês vão poder ver entre Quebec e Toronto como essa paradiplomacia tem uma importância fundamental. Na Bélgica também isso acontece. Na Espanha, o caso da Catalunha, aqui nós temos uma paradiplomacia extremamente ativa. E foi gerado, então, um e-book, um livro digital que está disponível no portal do IRI para aqueles que se interessam pelo tema da paradiplomacia, nós temos os depoimentos dos expositores que se criam um livro que você tem condições de consultar. Esse livro terá como acompanhamento o outro legado que nós nos referimos referente a 2016, que são os vídeos, mas também vocês vão encontrar no STOA de 2016 os melhores ensaios dos alunos de 2016. Porque os ensaios que são encaminhados pelos alunos através do sistema digital, são lidos e os melhores são oferecidos para a leitura de todos os alunos. Então, quem quiser dar uma olhada sobre o que foi considerado os melhores ensaios, as melhores perguntas que foram respondidas no ano passado, referidas ao sistema multilateral, às organizações multilaterais, esse material está disponível e nós recomendamos fortemente, não só que vocês visitem esse material, mas que assistam alguns dos vídeos que sejam do vosso interesse. Eu vou citar daqui a pouco as organizações multilaterais que estiveram aqui presentes e vocês podem eventualmente se interessar a, vamos dizer, apreender esse conteúdo. Eu quero terminar esses elementos para a vossa tomar decisão falando do que é uma sala de aula na Universidade de São Paulo nessa segunda década do século XXI. A sala de aula certamente não é mais um lugar de transmissão de conhecimento. A sala de aula é um lugar de construção de três dimensões. Construção de conhecimento, construção de identidade, construção de projeto de vida. Construção de conhecimento, isto é, o que nós preparamos é parte do conteúdo que é resultante dessa disciplina. Nós, sim, dedicamos os primeiros meses de 2017 a preparar essa disciplina. Mas, certamente, o que vai resultar dela, através das respostas das perguntas, através dos ensaios que vocês vão produzir, é um conhecimento além do que é trazido tanto pelos professores, são os três professores citados, o Carlos Eduardo, o Pedalar e eu, como também pelos expositores convidados, que daqui a pouco nós vamos apresentar a vocês. Construção de identidade. O que é identidade? Quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? O papel de uma universidade do ensino superior é contribuir na construção de uma identidade. O que é uma universidade pública? Uma universidade gratuita. Gratuita significa que só tem um critério para entrar na Universidade de São Paulo, que é o mérito. Através do vestibular ou através dos outros mecanismos que foram se desenvolvendo para permitir o ingresso na universidade. portanto, a sociedade se sacrifica, são 9%, enfim, são 5%, uma parte vindo para a USP, outra parte indo para a Unicamp e para a Unesp, portanto, um sacrifício de quase 10% do ICMS. Vocês, quando fazem uma compra, em qualquer lugar aparece um imposto que está sendo pago, 10% vem para as três universidades públicas. e a nossa responsabilidade é zelar para que esse recurso seja utilizado de uma forma responsável. Isso significa que a sociedade está investindo em cada um de vocês para assumir uma identidade que é a responsabilidade de construir um Brasil melhor. E essa identidade que nós esperamos que num coletivo como esse, onde tem anúncios de tantas faculdades possam se perceberem como pessoas numa identidade em transformação. O que nos leva à terceira construção, que é a construção de um projeto de vida significativa. Qual é a razão de ser da minha vida? É claro que Pedro Dallari se referiu a decisões de curto prazo, mas quando ele se refere à fundação da faculdade de direito e depois cita a década de 90 e a primeira década desse século que gera esse curso e depois esse instituto, nós estamos falando de um ciclo longo. As mudanças ocorreram porque havia uma visão de 10, 15, 20 anos. Qual é o projeto de vida que cada um de vocês está forjando para tornar para tornar a sua vida significativa, promovendo a mudança, fazendo a diferença com os recursos que a sociedade sacrificou em outras áreas, como a saúde ou transporte, para colocar em suas mãos. Essa é a terceira construção. portanto, a decisão que cada um de vocês tem que tomar se continua nessa disciplina ou a partir do dia 17 decide ocupar seu tempo de outra forma, é, em primeiro lugar, entender que nós estamos num mundo em profunda transformação. Pedro Dallari também se referiu ao contato com a realidade. Eu quero sublinhar essa importância. Eu vejo com real satisfação que a grande maioria se desligou das telas. Ainda nós temos algumas exceções que estão conectadas à tela. Mas é claro que no momento atual onde as telas se tornaram uma aparente fonte de conhecimento absoluto, no exemplo do Brexit que foi dado, a realidade que nós vamos descobrir vai ser ou no Reino Unido ou com as pessoas que hoje estão vivendo essa realidade de um soft Brexit, um hard Brexit, como criar uma nova relação entre o Reino Unido, o resto do mundo e a União Europeia. E isso não vai ser na tela do computador que vocês vão achar. isso somente indo em direção à realidade. Vindo para a América Latina, o tema Venezuela. Será que é possível saber da complexidade da questão venezuelana só pelos jornais ou pela mídia? Ou verdadeiramente querem ter conhecimento dessa realidade, devem se aproximar dela? A questão da região norte. Nós temos uma aluna da nossa, a Thais Meguit, que é do estado do Amazonas, fica entre São Paulo e Manaus. A única forma de conhecer a realidade dessa região norte também não é pela tela, nem pelos vídeos, nem pela internet. É indo para essa realidade. E o que nós vamos fazer ao longo do semestre é trazer parte dessa realidade aqui. Mas ela não substitui a ida de cada um de vocês em busca da realidade que se insere no projeto de vida de cada um. mundo de transformação. Tecnologia, o digital, a genética, a mecânica. Nós temos claramente um impacto das tecnologias, das mídias sociais que Carlos Eduardo vai abordar sobre essa fragilização dos partidos políticos. E isso não é só no caso do Brasil. Nos Estados Unidos, vocês estão testemunhando o que está acontecendo no próprio Reino Unido o que está acontecendo. Nós temos países mais autoritários, Turquia, China, Rússia, países muito mais democráticos, alguns enfrentando problemas por causa da fragilização partidária, outros mais robustos, o caso da Alemanha, a situação francesa que fragilizou todas as correntes políticas e agora a presidência francesa busca então novas coalições para poder viabilizar seu plano antes do início do ano porque nós vivemos no ano que é o nosso ano do hemisfério sul. O ano ocidental começa em setembro e hoje está se concebendo a agenda do ano que começa em setembro e termina em maio. Nós temos a percepção que o nosso ano começa em março e termina em novembro. Portanto, a perspectiva do ano que começa agora, que já começou em março, essa é a perspectiva nossa do sul. A perspectiva do norte é que a agenda está se definindo agora porque em setembro ela começa a se definir. Na América Latina, uma situação semelhante de fragilização partidária, não podemos subestimar o que nós fizemos na América Latina. Pegue o caso do Brasil, mesmo na América Latina, 600 milhões de habitantes, no nosso caso 210 milhões de habitantes. Onze décadas atrás, nós éramos 17 milhões de habitantes. Em onze décadas passamos de 17 para 210. Portanto, é claro que as crises que nós estamos enfrentando hoje são dores de crescimento. Em 1970, nós éramos 90 milhões. Hoje somos 210. Em 1970, nós éramos um terço de urbanos, dois terços rurais. Hoje, 85% da população brasileira vive em cidades. Nenhum país evolui com essa velocidade demográfica sem sofrer dores de crescimento. E cada uma dessas dores de crescimento, que seja na questão da infraestrutura, que seja na questão da alimentação, que seja na questão das instituições, precisa de jovens do vosso perfil, com vossa identidade, para ajudar a resolver os problemas que estão sendo enfrentados. Enquanto alguns acreditam que o mundo está melhor do que o Brasil, vocês devem saber dos jovens que vêm de outras partes do mundo para o Brasil para poder se realizar e ter uma vida significativa. no caso das tendências e riscos que nós escolhemos nesse contexto, o primeiro deles são as tendências demográficas e os riscos decorrentes dessas tendências demográficas. Nós estamos hoje vivendo um bônus demográfico, mas daqui 20 anos esse bônus desaparece. Então, o nosso ativo mais precioso que nós temos no Brasil é o fato de 50% da nossa população ter menos de 27 anos. Esse é um ativo que o Japão já não tem, a Rússia não tem, a Alemanha não tem e o Brasil é cobiçado por causa dessa sua juventude, que é o motor da inovação, que é o motor das mudanças. Essa tendência vai ser seguida por outra que são as tendências ambientais. E aí nós teremos a Thelma Krug, vice-presidente do IPCC, que ainda em agosto virá no dia 24 para trazer o tema das tendências climáticas e dos riscos ambientais. Ela é negociadora, ela foi do Ministério do Meio Ambiente e cada expositor virá a partir das 17h30 pontualmente e ele terá três momentos no convívio com vocês. O primeiro momento são 10 a 15 minutos onde o expositor contará sua trajetória de vida, como ele começou, quais foram as principais etapas e como chegou aonde chegou. E a presença de mulheres e homens quase que na mesma quantidade na programação é exatamente para dar a possibilidade tanto para os estudantes, as alunas e os alunos de ver nessas trajetórias modelos inspiradores. Não quer dizer que vocês vão mimetizar qualquer coisa, mas pelo menos é uma ideia do que pode ser uma trajetória de vida na época que ela foi realizada. A segunda parte de cada aula é a apresentação do tema tendências e riscos. E a terceira parte são perguntas e respostas. Aí eu quero abrir o parênteses do porquê que é importante vocês decidirem até o dia 17 se vão cursar ou não a disciplina com aqueles dois compromissos citados. Porque nós assumimos o compromisso de procurar a infraestrutura para manter o curso com os alunos que querem realmente fazer a disciplina. E nós vamos procurar os espaços físicos ou as tecnologias para atender todos os alunos que estiveram presentes nesta aula eu repito que estiveram presentes nesta aula. Os que fizeram o requerimento e não estiveram presentes nesta aula apesar de ter sido anunciado no portal do Júpiter que era preciso estar aqui hoje dentro dos critérios que nós vamos adotar para a decisão sobre os requerimentos os que estão hoje tem um dos critérios preenchidos. Nós não vamos assegurar que todos poderão estar presentes o tempo todo. Vamos nos esforçar para isso acontecer depois do dia 17. Mas eu quero já deixar claro porque se um dos seus colegas disser não, mas eu não fui na primeira aula eu vou na segunda eu sou um que fez o requerimento peço-lhes já antecipar que um critério para a escolha e a aceitação de quem fez o requerimento além daqueles que já estão com a vaga garantida era estar presente nessa aula de hoje. Portanto, a terceira parte de cada aula é a questão das perguntas e respostas e aí peço a vocês se prepararem antes para formular suas perguntas em função de cada um dos expositores. na conferência no ciclo de 2015 começou a surgir o tema migratório e eu me lembro nós estávamos apresentando o Pedalar e eu a programação e perguntamos o que está faltando o que vocês gostariam mais de abordar e aí imediatamente um dos jovens que estava aqui presente disse olha, mas vocês não abordam a questão migratória e efetivamente a questão migratória já não estão mais distante não são os sírios que vão para a Itália são os venezuelanos que estão entrando pela região norte nós temos uma questão migratória sem falar do esforço que o Brasil faz para colaborar com o Alto Comissariado dos Refugiados que fica em Genebra mas cuja representante no Brasil estará com vocês no dia 31 de agosto ela virá falar com vocês sobre os desafios da questão migratória essa questão foi inserida no programa com várias palestras nós vamos ter em primeiro lugar uma discussão sobre a declaração de Nova Iorque a declaração de Nova Iorque é um esforço de gerar um novo ordenamento jurídico internacional sobre a questão migratória e México e Suíça hoje estão se mobilizando para que haja uma adesão pelo menos a ambição desses dois países e dos diplomados dos dois países é que a declaração de Nova Iorque que oferece um novo ordenamento jurídico internacional sobre a questão migratória tenha pelo menos o mesmo volume de países signatários que os acordos de Paris sobre a questão climática é um projeto ambicioso mas pelo menos essa é a ambição dos diplomatas hoje engajados na negociação dessa declaração ainda na questão migratória nós escolhemos um país que tem uma boa prática migratória que é o Canadá e o consul-geral do Canadá em São Paulo Stéphane Larue que tem uma grande experiência em política migratória virá falar com vocês sobre o que nós chamamos um benchmark o que é uma referência positiva aliás eu recomendo fortemente na vossa trajetória profissional trabalhar com benchmarking quem são os melhores e o que podemos aprender deles nós estamos iniciando aqui na USP junto com a Unicamp a Unesp um projeto sobre indicadores de desempenho de universidades públicas é um projeto de dois anos financiado pela FAPESP teremos vários workshops serão anunciados nos TOA como foi o caso da conferência na FAO da embaixadora Beatriz Paredes que o Pedro Dallari anunciou essas atividades paralelas complementares vão ser colocadas nos TOA para avisar vocês da sua existência então nós vamos ter seminários sobre indicadores de desempenho de universidades comparando com as melhores universidades do mundo o Canadá na área migratória é um benchmarking positivo e é por isso que convidamos o Canadá para falar a terceira conferência sobre a questão migratória será da doutora Marília Bonas que foi por seis anos sete anos diretora do Museu da Imigração e que hoje ela é diretora do Museu da Resistência que o Pedro conhece muito bem a Marília nos recebeu recebeu os alunos dessa disciplina no ano passado nós passamos lá um sábado visitando o Museu da Imigração e ela falou de imigração e identidade o museu trabalha o tema da identidade dos que vieram de outros países ou vieram de outras regiões do Brasil e portanto ela trabalha esse tema conceitualmente ela virá falar desse tema para vocês a quarta tendência nós já falamos de tendências demográficas climáticas migratórias agora vamos falar de tendências na área de segurança esse é um tema muito caro ao Pedro e nós temos um brasileiro que teve um papel paradigmático na questão dos conflitos e da construção da paz trata-se de Sérgio Vieira de Mello então a figura do Sérgio é uma figura que temos trabalhado na disciplina em função dos livros que foram produzidos há uma produção iconográfica filmes sobre a vida dele essa é uma questão que nós vamos trabalhar ver o que é possível fazer dentro da aula o que nós podemos oferecer para vocês para assistirem antes nessa questão chamada as tendências da segurança a guerra e a paz entra o tema dos desafios humanitários que aliás o Sérgio abordou diretamente como integrante do alto comissariado dos refugiados mas quem virá falar para vocês é o delegado do comitê internacional da Cruz Vermelha e esse delegado do comitê internacional da Cruz Vermelha eles vêm não só para falar da Cruz Vermelha mas vêm para recrutar o passaporte brasileiro é um passaporte altamente bem-vindo para várias organizações mas especialmente para as organizações humanitárias mas não basta só o passaporte brasileiro precisa ter conhecimento de idiomas também porque os idiomas é o que vai facilitar essa mobilidade o passaporte brasileiro é um passaporte que há poucos países que rejeitam eu não sei se é por causa do futebol mas eu acredito que é mais ou mais por causa da nossa decisão de política desde o Rio Branco de procurar se manter sempre de bem com a maior parte dos países e essa é algo que vocês vão ver na presença do delegado ela vai ser importante hoje de manhã nós estávamos preparando a sessão sobre tendências econômicas e riscos financeiros quem virá tratar desse tema é a diretora de uma agência chamada Standard & Poor's que analisa crédito de países e de empresas portanto essa é uma empresa tradicional Regina Nunes e a diretora e o papel deles é analisar riscos o que nós pedimos a Regina Nunes além de se apresentar é não só falar das tendências econômicas e hoje falamos sobre o rating Brasil aparentemente haverá uma mexida para melhor do rating Brasil mas não será uma mexida duradoura ela é sempre temporária o que ela vai trazer não é só o que ela enxerga como tendências econômicas e riscos mas é a metodologia de analisar riscos porque essa metodologia é que nós devemos independente da nossa formação de engenheiro administrador economista especialista em relações internacionais jornalista cada um o especialista em direito nosso papel é contribuir na mitigação dos riscos ou na antecipação dos riscos a nossa contribuição é sempre alertar para o custo da inação custa mais caro não agir do que agir e a partir daí evitar um risco que um risco aconteça ela vai trazer portanto essa contribuição para essa disciplina em seguida nós vamos para os riscos as tendências tecnológicas e aí nós teremos o tema da segurança digital com o Bruno Ramos que é da União Internacional de Telecomunicações que já esteve ano passado aqui e também o professor Carlos Eduardo Lins da Silva que vai trazer as tendências em termos de mídias sociais mas as suas consequências em termos de opinião pública e democracia a questão das notícias falsas e como isso afetou tanto nos Estados Unidos como no Brexit e em outros países afeta a construção de mentalidades mais consequentes na tomada de decisão eleitoral nós vamos finalizar com a presença do Carlos Lopes Carlos Lopes foi braço direito do Buckingham foi presidente da Comissão Econômica para a África ele hoje se tornou professor em Oxford e na Universidade de Cape Town é talvez um dos professores que melhor entende a África ele vai estar aqui num seminário sobre a discussão da África do futuro num seminário nos dias 12 e 13 de novembro temos o feriado 15 de novembro e no dia 16 de novembro que é uma quinta-feira Carlos Lopes vem então falar de processos de governança internacional qual é a diferença entre sistema de governança internacional e processo de governança internacional o sistema de governança internacional é a reforma da ONU é a reforma do conselho de segurança é a reforma dos processos de decisão de instituições permanentes duradouras estáveis se fala há décadas na reformulação do sistema internacional só que criar o ambiente que favorece isso por exemplo retirar o direito de veto dos cinco países que tem direito de veto no conceito de segurança tem se demonstrado muito difícil mas os problemas internacionais continuam na questão da saúde ébola foi um exemplo na questão migratória esse é um outro exemplo então enquanto nós não temos um sistema internacional mais eficaz processos de governança são necessários e o que nós pedimos ao Carlos Lopes é de dar exemplos de sucesso e de fracasso de processos de governança internacional dois exemplos onde foi possível uma coalizão seria por exemplo no caso da Venezuela ver se por exemplo Colômbia Cuba Brasil se unem para ajudar a Venezuela a sair do impasse no qual ela se encontra hoje em vez ou de confrontar ou de desqualificar existem processos de governança que poderiam ajudar a resolver enfrentar problema migratório ou das epidemias ou das pandemias quais são os casos de êxito e fracasso é claro que no caso da Síria foi um caso de fracasso de processo de governança as pessoas todos que faleceram tentando fugir da guerra para atravessar o Mediterrâneo para chegar até a Europa e nunca chegaram isso demonstra a falência de um processo de governança internacional Carlos portanto vai trazer essa experiência e vai também trazer a experiência da transição comum para o Guterres essa transição ela será por ele comentada o futuro da nossa aula já antecipei nós temos uma aula que é uma aula ao mesmo tempo de trajetória do expositor do conteúdo mas também do debate também nós abordamos com vocês a aula como um espaço de construção e essa construção se dará através tanto das perguntas respondidas dos ensaios tem sentido controlar a presença através de lista de presença com um grupo de algumas centenas de alunos obviamente que não então nós na coordenação da disciplina o ano passado com a Juliana Mara esse ano com a Kelly Agopian o que nós temos é um sistema de resposta a poucas perguntas 24 horas depois do fim da aula então por exemplo assim que essa aula terminar vocês vão ter o endereço que a Kelly vai passar para vocês e vocês vão ter que responder algumas perguntas a primeira pergunta obviamente é o nome a unidade de vínculo depois nós temos uma pergunta se vocês tomaram conhecimento do código de ética da Universidade de São Paulo não estou a tal código de ética da Universidade de São Paulo e nós insistimos que vocês tomem conhecimento é um documento curto mas é um documento que explicita os valores dessa universidade e a solicitação que fazemos e que vocês declarem que tomaram conhecimento desse código porque esse código evidentemente define valores mas também define uma regra de relacionamento entre professores e alunos funcionários a própria instituição e a responsabilidade que todos nós temos com o recurso público que por definição é escasso em seguida nós temos mais duas perguntas no final da aula de hoje primeira qual é o seu projeto de vida é claro que a vossa idade isso não está muito claro mas nós estamos pedindo para vocês definir de uma forma a melhor com a melhor clareza possível em cinco linhas como no momento atual você acha que você vai fazer a diferença no seu projeto de vida e a segunda pergunta é o que vocês esperam dessa disciplina depois dessa primeira aula que o professor Pedro e eu estamos compartilhando então essas são as perguntas que vocês vão receber ao término dessa aula e que vocês têm até amanhã às 19 horas para responder essas respostas é o registro da presença então quem responde até amanhã às 19 horas é considerado presente e portanto isso vai ser computado para efeito da disciplina quero me referir agora novamente ao legado do ano passado nós temos nos toa as conferências e aí o Reinaldo que está nos olhando foi ele que preparou esse material que é valiosíssimo porque foi editado foram retiradas as imperfeições Organização Internacional do Trabalho com o Peter Poch a Organização Mundial da Saúde a União Internacional de Telecomunicações a Unesco o Programa Nacional o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento o PNUD a Unicef que trata de criança a Organização Mundial da Propriedade Intelectual a Cruz Vermelha o Banco Mundial então vocês têm a possibilidade é só programar são conferências de não mais do que uma hora no máximo às vezes são 45 minutos mas os que quiserem ter conhecimento da trajetória dos principais dirigentes de cada uma dessas agências das perguntas que nós formulamos para eles que é os desafios que a agência está enfrentando o que elas estão fazendo no Brasil especialmente o que os jovens da vossa geração podem ajudar na consecução dos objetivos que eles estão almejando assistem a essas conferências porque elas foram avaliadas como altamente positivas pelos vossos colegas do ano passado da mesma forma que nós esperamos que as palestras desse ano possam se constituir um legado para os alunos do próximo ano portanto é a ideia que foi apresentada por Pedro da construção do conhecimento eu queria terminar voltando ao tema da sala de aula e finalmente responder a pergunta de o que os imigrantes nos ensinam quero reforçar antes de ainda abrir para o professor Pedro eventuais perguntas em seguida a Kelly Agopian vai fazer uso da palavra quero reforçar a nova sala de aula a nova sala de aula não é um lugar de transferência de conhecimento do professor para o aluno aliás acredito que nós temos muito que aprender com vocês porque claramente vocês estão vivendo num contexto onde por mais que queiramos vocês têm um olhar para o futuro muito mais apropriado do que aquele que não talvez nós tínhamos isso quando nós éramos conforme foi dito a nossa juventude era menos acumulada do que hoje hoje com a nossa juventude acumulada claramente nós estamos distante desse futuro que vocês enxergam melhor dito isso a sala de aula é um espaço de construção de conhecimento é um espaço de construção de identidade é um espaço de construção de projeto de vida daí a importância de não entrar e sair da sala sem falar com ninguém nós realmente esperamos que o fato de vocês virem de unidades distintas que cheguem um pouco antes cinco minutos antes e fiquem cinco minutos depois e se apresentem para alguém que vocês não conhecem as redes de relacionamento são fundamentais nessa caminhada para o futuro portanto aproveitem o fato de vocês virem de tantas unidades distintas de carreiras distintas para se conectar com pessoas que podemos dizer que o destino fez com que vocês estivessem hoje nessa mesma sala mas não tenham essa atitude tão eu diria introspectiva de chegar assistir a aula olhar sair sem aproveitar essa diversidade que já foi citada para finalizar quando os vossos colegas de dois anos atrás nos pediram para trazer o tema da imigração coincidiu também com essa reflexão que o Pedro Dallari trouxe do Felipe Gonçalves dizendo olha o futuro é um futuro de grande incerteza o que vai ser o mundo daqui 30 ou 40 anos o que vai ser o Brasil daqui 20 ou 30 anos bom a resposta é que o futuro está em nossas mãos não há uma predestinação cada um vai construir o seu futuro agora os imigrantes nos ensinam porque quando nós olhamos um imigrante que é obrigado a sair de um lugar de origem para ir para a incerteza e quem for para o museu da imigração vai ver isso na vida e na trajetória dos imigrantes haverá três decisões que ele tem que tomar aonde ele quer chegar quais são as competências que vão permitir ele a chegar até esse destino as redes de relacionamento que ele precisa utilizar e os ativos que ele tem para sempre poder recomeçar se cada um de vocês é um imigrante do século da segunda década do século 21 para a quinta ou sexta ou sétima década do século 21 portanto nós estamos falando dos próximos 50 anos e como o grau de incerteza é muito alto sem a previsibilidade do que vai ser nós podemos chegar à conclusão que cada um dos que está presente nessa sala é um imigrante para o desconhecido e se é um imigrante para o desconhecido pensando como os imigrantes que saem da Síria ou saem da Venezuela as perguntas são essas para onde eu vou quais são as pessoas com quem eu posso contar quais são as competências que eu preciso para poder chegar até lá e quais são os ativos que eu tenho para poder recomeçar em um lugar desconhecido essas são as perguntas que hoje cada um de nós tem que responder e o que nós esperamos para concluir é que essa disciplina ajude a trazer respostas para essas perguntas tanto no legado dos anos anteriores que já foi citado via Stoa ou via publicações como também no que nós vamos percorrer juntos a partir desta aula até final de novembro passando pelos vários temas que estão no programa já colocado no Stoa hoje com todos os temas as agendas e as datas questão de espaço físico nós vamos trabalhar até o dia 17 sabendo quantos alunos realmente querem fazer a disciplina e nós nessa universidade eu acredito que o diretor o professor da fé e do IRI que sou eu vamos procurar acomodar os que querem fazer a disciplina é possível que sejamos nômades na medida em que podemos estar nessa sala por três aulas depois talvez vamos avisar vocês que será num outro auditório mas nós vamos nos esforçar para acomodar todos que querem fazer essa disciplina a contrapartida que queremos é a assiduidade e pontualidade muito obrigado obrigado Obrigado.